Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa tarde. Chegou a sexta-feira e este é o momento de você ficar muito bem informado. Na primeira edição do Boletim TV Universo. A operação no Complexo do Salgueiro está entre as dez mais letais em comunidades do Rio de Janeiro desde 1994. A ação das polícias civil e militar, com participação das polícias do Pará e Sergipe, deixou 13 mortos, 3 feridos e terminou ainda com 13 fuzis e uma pistola apreendidos. Dois homens foram presos. Um dos mortos era o alvo principal da ação desta quinta-feira. Leonardo Costa Araújo, o Léo 41. O traficante de 37 anos era apontado como chefe do tráfico de drogas no Pará e estava foragido desde 2019. Também na ação, duas mulheres de 53 e 62 anos ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres. O quadro delas é estável. Um homem de 38 anos também deu entrada na unidade. Ele precisou amputar o pé. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e também foi detido. Em 2021, uma operação da PM deixou nove mortos no Complexo do Salgueiro. A ação começou depois que um sargento da PM foi assassinado durante um patrulhamento. A polícia militar realizou na manhã desta sexta-feira uma operação na cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Até o momento, 7.200 pinos de cocaína, uma pistola e outras drogas foram apreendidas. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, houve registro de tiros na região durante a madrugada após a entrada dos agentes na comunidade. Devido à ação, a Secretaria Municipal de Educação informou que sete escolas foram fechadas, afetando 1.835 alunos. Segundo a PM, participaram da ação agentes do Comando de Operações Especiais, através do Batalhão de Ações com Cães, do BOP, do Batalhão de Choque e do Grupamento Aeromóvel. Na ação, os agentes entraram em motocicletas, viaturas, a pé e em blindados. Ponto final em mais uma edição do Boletim TV Universo. Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais, arroba TV Universo 32, seja no nosso Twitter, Instagram, Facebook e também o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e ativar as notificações. Assim que sair um novo Boletim, você vai ficar muito bem informado. Eu volto logo mais à noite, na segunda edição, para atualizar tudo o que acontece no Rio de Janeiro. Tenham todos uma ótima tarde!